O solicitante, que era pai dessa criança, ele procurou uma equipe da Polícia Militar, o sargento Assunção, da POP-8, e relatou o fato que o filho dele tinha sido diagnosticado com sífilis e que tinha descoberto isso através da mãe da criança, que fez um exame, e o exame tinha constatado, e a criança disse que este indivíduo, esse cidadão aí, que era padrasto aí da mãe dessa criança, que ele tinha urinado ou soltado alguma secreção aí na boca dessa criança e tinha contraído sífilis. O pai dessa criança fez uma ocorrência no final do mês de setembro e fomos aí ao encalço do indivíduo, só que ele deu linha, sumiu, né? A gente não conseguiu encontrar o seu paradeiro. O pai dessa criança continuou, as buscas, continuou recebendo informações e na data de ontem ele ficou sabendo que este indivíduo estava num hotel da área central e que estava lá com a arma de fogo e estava ali naquele local por dois dias planejando fugir e não ser mais encontrado, fugir por causa dessa situação que a polícia já estava atrás dele. Então foi montada aí uma operação, a polícia militar abordou o local e em primeira mão aí este indivíduo, que já era o suspeito, ele deu o nome errado, né? Queria aí já se passar por outra pessoa para que a polícia não o prendesse. A polícia foi no local e percebeu que ele estava mentindo, conseguiu fazer algumas buscas e encontrou a sua identidade e percebeu que a sua identidade batia com o indivíduo que era o suspeito do estupro, do menor de quatro anos de idade. Então, diante dessas informações, a polícia que estava no local, os policiais militares perceberam também um odor forte de maconha, começaram aí as buscas por causa da situação de lixo que estava revirado, sacolinhas prontas para a venda de drogas, balança de precisão e começaram a fazer as buscas. Encontraram aí maconha, seis buchas de maconha, balança de precisão e demais utensílios aí utilizados para o tráfico de drogas. A arma de fogo não foi encontrada, mas aí já estava constatado o crime em flagrante do tráfico de drogas, a falsidade ideológica que ele estava tentando se passar por outro indivíduo. Em parlamentação com ele, ele disse que a intenção dele era, no outro dia, já evadir para a cidade de Betim, onde ficaria omisiado numa fazenda, ele não disse qual fazenda seria, mas, obviamente, fugindo da lei, fugindo da polícia e fugindo da justiça. Então, a polícia militar foi muito efetiva, contando aí com o apoio deste pai aí que estava muito transtornado por essa situação aí que foi terrível, né, o abuso de uma criança que está sendo investigado aí agora pela polícia judiciária e também vai ficar aí a par ao Ministério Público, fará os demais exames. E a polícia militar fez o seu papel aí que é efetuar a prisão desse indivíduo aí que estava em flagrante tráfico de drogas. Eu ia perguntar agora, se o senhor completou aí no final, ele não foi preso, né, o capitão, pelo crime de abuso sexual com a criança, porque já tem um tempo que foi esse fato, né? Exatamente. A mãe fez o exame da criança, né, que suspeitava de alguma dor, algo assim, já tinha cerca de seis meses, né, que já tinha se passado. Aí a criança falou lá com a médica, né, que o que que tinha acontecido, quem que era o cidadão que tinha abusado dela e a partir desse momento o indivíduo já ficou sabendo e já deu linha, né, só ficou sabendo disso já era no meio de setembro e isso já tinha se passado seis meses, né. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, só que agora a justiça vai estar em par aí de toda essa situação anterior e provavelmente aí será pedido aí, solicitado, né, ou pelo Judiciário ou pelo Ministério Público aí, a prisão preventiva desse indivíduo, até porque ele tem grande chance de fugir, né, já que essa era a intenção desse indivíduo. Então, o que que espera? A sociedade espera que seja apurado e que se averiguado aí, que houve mesmo a culpa, que seja punido, para que a justiça seja feita e a família, né, tenha pelo menos um alento aí já que houve essa barbaridade aí que nada mais vai voltar ao passado.